Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho É, mas são brazos, eu não me entrei Banjinho diferenciado aí Beleza? Banjinho diferenciado aqui O aro dele é totalmente de madeira Aqui, que você tá comprando Tem a vazão aqui nas laterais aqui Beleza? O som sai pela lateral Sai pelo centro também Esse aqui é o banjo de embuia Já tá elétrico esse aqui Beleza? Bonitão, captação blindada aqui, elétrico Que o prende corda aqui dourado Cabalete de acarandá, escala de acarandá Aqui ó, pode comprar esse banjo aí pela minha loja Virtual, eversobrasaminski.com.br Som alto Legal É o banjo É o bezerra, a folha seca, não faz isso Eu também é bezerra A folha seca, não faz isso A chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva Valeu, valeu